O que nós temos aqui é um quadro com todos os números de 1 a 100. Estão arrumadinhos aqui de uma forma bem interessante. Reparem que cada linha tem 10, portanto aqui temos os números de 1 a 10, depois aqui de 11 a 20, de 21 a 30 e por aí adiante. E o que nós queremos ver neste vídeo é alguns padrões interessantes que podem surgir aqui desta forma de arrumar estes números. Então, por exemplo, aqui temos algumas colunas que estão aqui destacadas a roxo. E o que eu vos ia sugerir é que parassem o vídeo e pensem o que é que tem estes números em comum, estes que estão nestas colunas a roxo. Então, o que nós temos aqui nestas colunas a roxo são os números pares. E reparem numa coisa bem interessante. Reparem aqui na casa das unidades, em cada um destes números nesta coluna, reparem que é sempre igual e é sempre igual a 2. Reparem, temos sempre 2 na casa das unidades. Aqui nesta coluna temos sempre um 4 na casa das unidades. Aqui temos sempre um 6, aqui temos sempre um 8 e aqui temos sempre um 0. Então, o que nós observamos é que em cada uma destas colunas nós temos sempre um número par na casa das unidades. Isso é bem interessante. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui mais uma vez nós destacamos 2 colunas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem o que é que os números destas duas colunas têm em comum. É isso mesmo. São múltiplos 5. Os números que estão destacados nestas duas colunas são, entre todos, os múltiplos 5. Reparem que aqui só temos múltiplos 5 e aqui só temos múltiplos 5. E o que também é muito claro aqui é que aqui a casa das unidades dos números aqui nesta coluna é sempre igual a 5. Reparem, é sempre 5 a casa das unidades. E aqui a casa das unidades é sempre 0. Ou seja, os múltiplos 5 têm na casa das unidades um 5 ou então têm um 0. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Então, aqui temos um caso ainda mais interessante. Reparem que agora nós não destacámos colunas, destacámos estes números que estão aqui a roxo. Temos aqui o 1, depois o 10, depois vem por aqui abaixo, depois temos aqui o 100. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. O que é que nos levou a destacar aqui estes números? Como é que nós podemos passar de um para o outro? Ou o que é que têm em comum os números que estão aqui destacados a roxo? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, o que nós percebemos é que nós, para passarmos de um para o seguinte, nós adicionamos 9. Reparem, 1 mais 9 dá 10, mais 9 dá 19, mais 9 dá 28, mais 9 dá 37 e por aí adiante. Reparem que aqui, 91 mais 9, vamos ter ao 100. Então, o que nós temos aqui, reparem, não são os múltiplos de 9. Reparem, se fossem os múltiplos de 9, nós começaríamos aqui no 0. Teríamos 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e depois 90. Bem, e finalmente o 99. O que nós temos aqui é todos os múltiplos de 9, de certa forma, deslocados uma unidade para a frente. Ou seja, são os múltiplos de 9 aos quais nós adicionamos uma unidade. E ficamos aqui com estes números destacados a roxo. Outra coisa bem interessante que nós percebemos aqui é que quando somamos 9 a um certo número, o valor aqui na casa das unidades vai diminuir uma unidade. 9, depois 8, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, e mesmo aqui, nós começamos aqui no 0, mas como nós não temos um valor mais baixo que o 0, então nós voltamos de 9 ao 9. Então, temos aqui um certo padrão, que é bem interessante também. Bom, e aqui também chegámos ao 1 e depois passamos, de certa forma, para o 0. Então, tudo isto são padrões interessantes que nós podemos criar aqui a partir desta tabela, onde colocámos todos os números aqui organizados de 1 a 100. Desafio-vos a encontrar outros padrões aqui neste tipo de tabelas.